Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre, começamos as nossas conversas. Bem-aventurado ao povo, cujo Deus é o Senhor. Salmo 144. Hoje é dia de São João Batista. Viva, viva. E para saudar o amigo do noivo, nada melhor do que esse estilo Antônio Conselheiro. Cada dia que passa, eu me convenço que o Brasil, a história do Brasil, deve ser dividida em antes de Canudos e depois de Canudos. E isso faz com que os sertões de Euclides da Cunha sejam o texto fundador da nossa nação. Para compreendermos o que somos, o porquê somos e qual o potencial para sermos futuramente o que queremos. E promover o que a gente pode oferecer de melhor e permitir que as outras pessoas possam oferecer o que elas possuem de melhor também. E eu tenho uma grande alegria de ser brasileiro, gosto de ser brasileiro, só que acho que o Brasil é muito maltratado. E esse maltrato é derivado, claro, da falta de informações adequadas para a gente poder fazer as transformações que julgamos necessárias e muitas vezes urgentes. Bom, hoje, 24 de junho de 2015, um ano antes das campanhas eleitorais de 2016, eu posso afirmar para vocês que os donos da cidade já definiram o próximo prefeito dos municípios. Isso aí é muito simples, porque cada município, os donos da cidade não vão passar de meia dúzia, e eles têm os seus interesses, e eles não vão permitir que o povo assuma o controle do município. Então, isso é claro, o nome não é declarado porque precisa fazer toda a performance de espetáculo da eleição. Uma eleição que é padrão FIFA, e todo mundo conhece o padrão FIFA. Eles conseguem manipular resultados diante das câmeras de televisão, ao vivo, com estádio cheio de pessoas. É possível manipular esses resultados. Imagina uma eleição que a gente nem presta muita atenção, a gente até é meio negligente com as eleições. Para eles é muito mais fácil. E claro que isso só é possível porque vai ter a conivência da mídia, das emissoras, dos jornais. Porque é aquela coisa de pesquisa. Olha, a pesquisa está acirrada, será que vai ter alguma mudança? Mas isso aí é tudo performance. E eu posso garantir isso para vocês, porque a mídia vive dos anunciantes. Os anunciantes são os financiadores de campanha, e as empresas financiadoras de campanha, se elas não são dos donos da cidade, elas são cúmplices dos donos da cidade. Então, aí você vê, fechando um ciclo de colaboradores com o mesmo objetivo. E nós, a população, os eleitores, legitimamos isso porque nós estamos distantes, não participamos dos partidos. E nós entramos aí no processo, na eleição, muito na última hora. E isso é possível porque tudo tem um gabarito. E se a gente quiser mudar isso, a gente tem que quebrar esse gabarito. Nos próximos vídeos eu vou dar mais detalhes a esse gabarito. Mas hoje eu quero dizer que nós podemos quebrar o gabarito tomando três atitudes. Primeiro, votando em partido que tem diretório. Porque a coisa mais escabrosa, asquerosa da política brasileira, são as comissões provisórias que coordenam os partidos. Como é que você vai ter a questão do parlamento, do legislativo, se os próprios partidos não exercitam o colegiado interno? Então, quando você vai eleger um vereador, o vereador não tem prática nem interesse em compartilhar decisões. Então, a gente precisa ter essa consciência de votar em partidos com o diretório. Mais raros são os partidos que têm diretório. Então, por isso, eles merecem o nosso aplauso e o nosso voto de confiança. Independente da sigla que seja, é um grupo que mostra um pouco de boa vontade de compartilhar decisões. Isso é o espírito da república, isso é o espírito da democracia, isso é o cerne da nossa Constituição. Então, comissões provisórias, apesar do nome provisório, você tem aí pessoas que estão mandando em partidos há mais de 10 anos. Então, é uma ofensa gravíssima à nossa Constituição. Depois, a segunda maneira de quebrar esse gabarito é votando nas mulheres. Os donos de partido, que são, na verdade, funcionários dos donos da cidade, eles convidam as mulheres a participar da eleição só porque a legislação eleitoral obriga 30% de candidaturas de mulheres. Então, elas são chamadas de última hora, elas não têm o apoio necessário durante a campanha eleitoral, porque elas não são as preferidas dos donos de partido, dos donos da cidade. Então, votar em diretório é um critério, votar nas mulheres é o segundo critério para quebrar esse gabarito. E o terceiro critério para quebrar o gabarito é não votar em vereador do partido do vice. Porque o vice é um parasita em si mesmo, ele não tem função administrativa. Então, se ele não tem função administrativa, ele deveria ser do mesmo partido do candidato a prefeito. Porque as pessoas votam no candidato a prefeito e na publicidade eleitoral, por maior que seja o cartaz, o nome do vice quase nem aparece. Ele aparece por uma obrigação, mas de uma maneira muito discreta. Então, aí já mostrando uma certa falta de transparência. Então, se você não vota nos vereadores do partido do vice, você fragiliza essa aliança. Então, se você adotar um desses critérios, você já quebra o gabarito. Se você adotar esses três critérios, você vai quebrar esse gabarito de vez. Isso aqui a gente não se dá conta, mas as eleições municipais são duas eleições. Uma é para prefeito e a outra é para a Câmara. E o prefeito já está escolhido. E o da Câmara é mais difícil de escolher. Embora eles tenham o know-how, habilidade para fazer isso. Já vem fazendo isso há algum tempo. Mas é onde o povo tem mais poder de interferência, de quebrar o gabarito, é a Câmara Municipal. E através disso, você desmancha os acordos pré-nupciais que já estão sendo feitos agora. Então, assim, porque o pior do que o cargo eletivo, que é aquela pessoa que pede voto para você, são os cargos nomeados, os cargos comissionados. Você não vota nos cargos comissionados, mas eles são basicamente mais de 10% do efetivo da Câmara Municipal e da Prefeitura. Então, aqui em Jacarei, por exemplo, a gente tem mais de um cargo comissionado para 10 funcionários concursados. Então, é um espaço grandioso que essas pessoas que permanecem, independente de qual é o partido, de quais são os candidatos, eles estão lá a vida inteira participando disso aí. E são eles que acabam participando do secto, dos donos da cidade, para preservar os interesses. O mundo é o que é, porque alguém leva vantagem nisso. E agora, quem paga a conta somos nós. Os cargos comissionados são exatamente isso. Agora, os partidos já definiram o candidato, os donos da cidade já definiram quem vai ser o próximo prefeito. A barganha, agora, é ter os candidatos a vereador, que, na verdade, são cabos eleitorais de luxo do prefeito e dos vereadores que já estão sendo os preferidos dos donos de partido, dos donos das comissões provisadas. Nos próximos vídeos, a gente fala com mais detalhes sobre isso. Se você considerar a eleição um jogo, então, eu aconselho você a deixar de ser uma peça no tabuleiro, porque o jogador na política é você. Então, carasca la leteia para todos vocês e a gente se vê.